Olá queridos amigos, o capítulo 2 de Sofonias apresenta o profeta emitindo um juízo que está às portas, mas ainda não chegou. Ele aplica a palavra antes como um símbolo de esperança enquanto ainda há tempo. Assim, em um cenário de emergência, Sofonias apela para a razão e o arrependimento humano, pois uma vez que o dia do Senhor for executado, não haverá arrependimento, pois o decreto e a ira do Senhor serão irreversíveis. Veja a seguir o que o profeta aconselha e admoesta. No versículo 3, Sofonias pede ao povo que busque três coisas. Em primeiro lugar, ele pede que busquem a Deus, que sempre deveria ter sido o principal objetivo dos seres humanos. Em seguida, ele pede que busquem a justiça e a mansidão. No entanto, parece que o profeta sugere que buscar a Deus implica responsabilidades éticas e de bondade por parte daqueles que o buscam. Evidentemente, nem todo mundo desejava buscar a Deus. Apenas os humildes da terra e aqueles que permaneciam fiéis a Deus, aqueles que executam seu juízo. No verso 4, surge um exemplo ou precedente no caso de rejeição da advertência divina. Há quatro cidades filistéias cujo destino é catastrófico. Uma é abandonada, Gaza. Outra arruinada, Escalon. Uma terceira banida, Asdode. E a última desarraigada, Ekron. O precedente serve para ensinar aos israelitas que o destino deles seria o mesmo, a menos que buscassem o Senhor. Dos versos 5 até o 15, há mais nações que vão comparecer perante o grande dia do Senhor. De fato, há quatro que serão vistas a seguir. Em primeiro lugar, há um juízo e uma condenação sobre o território filisteu, a Filístia. Esses povos estão localizados às margens do mar Mediterrâneo. Deus usa o verbo destruir, que significa deixá-los em ruínas ou eliminá-los completamente. Como todo mundo, eles tiveram a oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeram. No final, no final da declaração de destruição, há um remanescente cuja identidade não é mencionada, mas eles teriam sido aqueles que se humilharam, aqueles que buscaram ao Senhor. Na segunda instância, o juízo e a condenação são pronunciados contra Moab e Amon. É o Senhor, na primeira pessoa, que repudia aqueles que zombaram e insultaram seu povo escolhido. Ele afirma ainda que eles não ficariam impunes por tais ações e que, como Sodoma e Gomorra, se tornariam um campo de urtigas, um poço de sal e um lugar assolado para sempre. Por fim, ele acrescenta um paralelo do remanescente e ou do restante que os saqueará e, como resultado, herdará suas terras. Na terceira instância, é feita a menção ao juízo e a condenação de Cuxi, ou Etiópia. Essa é a primeira das duas únicas menções dos Cuxitas no livro. Nesse julgamento, o próprio Deus executa o juízo com sua espada pessoal e por sua própria mão. Dessa forma, o profeta manifesta a superioridade definitiva de Deus sobre as nações. Por fim, Sofonias apresenta o julgamento e a condenação da Assíria. Ele começa com o local principal, que fica ao norte, e menciona principalmente sua capital, Nínive. Novamente, é a mão do Senhor que executa o juízo divino. A poderosa cidade de Nínive seria secada como um deserto, sem deixar nenhum vestígio, nem remanescente. Tanto é assim que a cidade é descrita como sendo ocupada por animais em vez de seres humanos. A prosperidade e, como resultado, a autossuficiência parecem ter caracterizado Nínive, a ponto de dizer eu sou a única, não a outra além de mim, verso 15. Assim, o profeta Sofonias mostra a profundidade de sua devastação, como se tornou em desolação, em pousada de animais. Esses são dois sinais de opróbrio acumulado sobre o que antes era uma cidade muito poderosa. É muito importante ouvirmos a voz de Deus e nos voltarmos para Ele enquanto ainda há tempo. Assim como as nações filistéias e sua destruição iminente serviram de precedente e também de advertência para os israelitas, o mesmo acontece neste momento. Amigo querido, você gostaria de buscar o Senhor todos os dias com o coração arrependido e humilde? Sim, que bom, porque é esse tipo de pessoa que Deus busca e a quem Ele quer abençoar grandemente. Tenha um lindo dia.